Fala galera! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Nós estamos aqui no sítio da família da Camila, aqui no Bananal mesmo. Como vocês viram no vídeo passado. Vou mostrar pra vocês um riozinho que passa ali. Tem um pé de caqui aqui. Olha lá os passarinhos com menos caqui. Não sei se dá pra ver. Tem bastante caqui, só é pequeno. Só passa água aqui. Show de bola. Show de bola. Parece que não tem ninguém aqui. Acho que o Tidado tá trabalhando. Aqui eles vão pagar água, que a água vem do rio. Olha amor, como é o nome disso aqui? Normalmente isso aí, ameixa. Ameixa? Nossa, aqui é gostoso, hein? Pé de mexerica também. Essa mexeriquinha também é bom pra fazer suco, hein? Tinha pé de morango aí também. Uva. Uva também tinha? Tinha. Quer o que? O galinheiro aqui? Era, né? Era. Eu vou adorar no galinho. Galinheiro. Ali já é do vizinho ali. Acaba aqui o terreno, a coisa dela. É, tá em cima. Ó, tá vazando água ali, ó. Pézinho de jaca. Eu vou ali embaixo, galera, mostrar pra vocês o... O riozinho que passa na frente aqui. Que é naquela estrada que vocês viram no vídeo passado aí do... indo pro rio do ouro, pra cachoeira do rio do ouro. E indo pro... Ó, o ônibus tá passando lá. Tá ouvindo o barulho do ônibus? Tá ouvindo não? Tá lá, tô. Ó lá, passou lá. Então, vou ali na frente mostrar pra vocês onde a gente passou de... O dia que a gente foi no rio do ouro e no Poço Azul, galera. Show de bola. Tranquilo e calmo. A infância da Camila, ela passou aqui, né, amor? Sua infância, você passou aqui? Vim pra cá direto. É. Toda semana, todo dia, quase tava aqui. Quase, todo sábado, eu tava aqui. Ó, peraí, é coentro? Nossa. Que é bom, hein? Olha. Verdinha. Cacau e... Cacau? Ah, outra vez que eu... Ah, carambola. Pega a carambola lá, amor. Vamos pegar, tá cheio, ó. Olha o tanto de carambola lá, madurinha. Eu vou filmar ali e já volto pra pegar, já. Riozinho passando aí, ó. Show. Era maiorzinho esse rio aí, não chamava banho também, hein? Lembranças boas, amor? Lembranças boas. A gente cresce, quer... A criança quer crescer e quando é virar adulto quer virar criança de novo. É. Tem que aproveitar a vida, porque passa rápido, né? Muito rápido. Então, ali na frente tem um riozinho que passa ali, galera. Aqui é a rua que passa o ônibus. A gente continua reto pra ir lá pro Poço Azul e pro Rio do Ouro. A gente parou aqui pra dar um recado pro tio dela, mas ele não tá aqui, não. Ó, aqui dá pra tomar banho também, ó. Quando eu vinha assim, não tava fundo assim, não, amor. Quando eu vinha, não tava fundo assim, não. Lá é mais fundo, lá. Ó, tem uma cordinha aqui, ó. Tá escorreguei. Ah, lá? Lá é mais fundo, lá, é. Ah. Ó, e qual o nome desse riozinho aqui? Sei não. Não tô vendo aqui pra mim. Show de bola, galera. Meu mamãe é aí, Cádia e Isabela. Oi? Meu mamãe é aí, Cádia e Isabela. A Júlia. A Júlia e a Isabela. A lá é de mais fundo, lá pra abrir a gente. Lá? Ali. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!